oração do agradecimento senhor meu deus e meu pai eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida pela alegria de viver por minha família pelos meus amigos pelo ar que eu respiro pelos dons que me destes pai pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia gratidão por tudo pai gratidão pai pelas oportunidades que tens me dado de testemunhar o amor com que amas a mim e todas as pessoas gratidão pai por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante senhor a ti que és o criador de tudo o que eu sou e do que eu possuo dedico a minha vida clamando para que eu veja e faça sempre a tua vontade e que minhas obras honrem e glorifique o teu nome hoje e sempre amém